Filma de sangue, porra, tipo rugal, porra, alteradão Amassa, Devon, solta o couro, e se cê é Devon pra caralho, porra Faz agachamento no palco, ela vai deslizar por cima da pica Cê tiquica, cê tiquica, cê tiquica, cê tiquica, cê tiquica na academia Cê tiquica, 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 cêica, 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 cêica Na academia da putaria, ela não pega peso, mas vai suar Bota a buceta na reta, no agachamento, vou penetrar Bota a buceta na reta, no agachamento, vou penetrar Eu vou penetrando e colocando dentro Bota a buceta na reta, no agachamento, vou penetrando e colocando dentro Sedeq, 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 tava com a debê Herbalar sedeq, 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 tava com a debê De jogue de sangue porra, tipo rugão porra alteradão Amassa a devão, solta o couro, isso e sede vão pra caralho porra Porra, porra alteradão Isso e sede vão pra caralho porra Caralho, caralho.